Olá, meu nome é Mário Barcelos, sou médico-psiquiatra e hoje vou apresentar a aula sobre o diagnóstico da depressão. Vamos começar falando sobre o que é depressão. Algumas características gerais são as seguintes. Os sintomas centrais são o humor deprimido e a perda de prazer na maior parte das atividades. Isso é associado a uma série de sintomas emocionais, cognitivos, físicos e comportamentais. O fenômeno é dimensional, ele se estabelece dentro de um amplo espectro de gravidade. O diagnóstico é clínico e as apresentações são múltiplas. Como as apresentações são múltiplas e o fenômeno é dimensional, e isso a gente sabe que vale para todos os transtornos mentais, existem as classificações diagnósticas, a CID e o DSM, para nos auxiliar. As classificações diagnósticas buscam uniformizar conceitos e os diagnósticos, facilitando a comunicação entre os diferentes profissionais da saúde. O norteamento do diagnóstico é feito através de parâmetros clínicos. Duração, persistência, abrangência, perturbação do funcionamento psicológico e fisiológico e desproporção em relação ao fator desencadente. O diagnóstico é concretizado através do preenchimento de critérios. A classificação de atualização mais recente é o DSM, que teve a sua quinta edição publicada em 2013, depois de anos de revisão e elaboração. O DSM-5 estabelece nove critérios, cinco dos quais devem estar presentes quase todos os dias por pelo menos duas semanas para firmar um diagnóstico. Um deles deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Os demais são Em todos os casos em que se suspeita de depressão, idealmente deve-se fazer uma busca por todos os sintomas citados. No entanto, existe uma forma mais rápida já testada para rastrear os casos. Esse rastreamento pode ser feito através da pesquisa ativa pelos dois critérios maiores, humor deprimido e perda de interesse ou prazer, através das seguintes perguntas. A resposta positiva para uma ou duas perguntas fornece uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 57%. A sintonia fina, a calibragem da especificidade, pode ser feita através dos demais sintomas presentes nos critérios diagnósticos, mas não apenas através deles, já que outros aspectos podem estar presentes. Bom, mas por que é importante a gente ter em mente essa variedade sintomática? A questão é que existe uma imagem característica quase folclórica do que seria a depressão e que muitas vezes não corresponde ao que a gente encontra no dia a dia. Entre os sintomas possíveis de depressão que não estão nas classificações diagnósticas, vale ressaltar Desesperança e desamparo Incapacidade em lidar com responsabilidades do dia a dia Pessimismo em relação ao futuro Sensação de vazio Retraimento social Ansiedade Sintomas físicos sem explicação médica Sintomas paranoides Sintomas obsessivos e compulsivos Baixa autoestima Irritabilidade E abuso de substâncias Entre outros vários Fiz uma rápida pesquisa no Google Imagens E os resultados que eu encontrei foram os seguintes A gente vai encontrar essa imagem também na arte Como nessa pintura do Van Gogh Verem o sofrimento Que representa a melancolia A imagem recorrente do que seria a depressão No entanto, não é necessariamente o que a gente encontra O paciente não precisa se sentir triste Ele pode estar aparentemente funcional Principalmente em quadros arrastados Ele pode nem apresentar queixas E aí vai ajudar o relato Feito por alguma pessoa próxima E o uso de perguntas fechadas Depois de um início aberto de entrevista O paciente pode também ter humor reativo Ele pode rir e se sentir bem E o que a gente tem que atentar É para a preponderância de sintomas A figura a seguir, na minha opinião Representa melhor o que a depressão Desde um pequeno companheiro Que representa um leve incômodo Até uma tela preta Que toma conta da vida do doente Tendo em mente essa variedade de apresentações É necessário saber que alguns grupos São considerados de alto risco Para o desenvolvimento ou presença de depressão E devem receber especial atenção nossa Esse grupo de pacientes É composto por aqueles que apresentam História prévia de depressão Tentativa de suicídio ou abuso Seja sexual, físico ou de substância Doença física significativa Como cardiopatia isquêmica Síndromes dolorosas crônicas Diabetes, DPOC Outros problemas neuropsiquiátricos Como esquizofrenia e demência História familiar de depressão Visitas frequentes a serviços de saúde Tanto no posto como na emergência Vale ressaltar que pessoas com essas condições Podem apresentar mais comumente depressão Mas não necessariamente tem depressão Alguns contextos particulares Podem ser e desencadear depressão Mas não necessariamente são Como o luto Conflitos interpessoais E novas situações de vida Tanto positivas quanto negativas Falando em quem não tem depressão Vale a pena a gente falar um pouco mais Sobre o que não é a depressão Quanto à psicose Sintomas psicóticos Tipo paranoia e delírios Podem estar presentes em quadros graves de depressão Mas não são a rotina A gente precisa lembrar Que existem sintomas negativos Que espelham sintomas depressivos Nos transtornos psicóticos Para ilustrar isso Eu vou descrever um caso Atendido por mim aqui no Telesaúde O paciente Tinha um diagnóstico de longa data De esquizofrenia E vinha em uso de subdose de antipsicótico Ele vinha apático Isolado O psiquiatra Para quem o paciente foi encaminhado Retirou o antipsicótico E prescreveu um antidepressivo O paciente piorou muito Ficou insone Agitado Psicótico E foi melhorar após a retirada do antidepressivo E o reinício do antipsicótico Em dose adequada Que foi o que eu orientei A médica assistente a fazer Ou seja Não era depressão E sim psicose Com essa referência A um caso discutido aqui no Telesaúde Finalizo a aula E reforço que ficamos à disposição Caso surjam outras dúvidas Tchau 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 Tchau